Aqui tem uma, uma, vou encher o saquinho aqui, vamos aproveitar aí, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Então tá aí, passo a passo, como fazer o plantio, como cultivar, como saber, né? Como se informar dessa planta, tá aqui, você pode fazer sua pesquisa e pode saber a respeito dessa planta, Moringa Olífera, uma planta milagrosa, assim diz os pesquisadores que se impressionaram do seu valor medicinal e nutricional. Aí, forte abraço, fica com Deus.